Bom dia, começo do ano, como todo mundo sabe, lançou um torneio para mostrar o maior topo na área do Rio Pomba. Eu não lembro direitinho a data, eu sei que tinham botado três iscas para um vencedor só, eu achei melhor mudar. Eu tinha até falado no dia anterior, eu passei agora para três iscas, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. Vou botar o vídeo daqui a pouco deles e dizer que não só o peixe foi muito grande esse ano, porque o Rio ficou, até falei no vídeo anterior, ficou muito cheio, bastante tempo. Esse ano eu acho que vai para o mesmo jeito, o Rio está cheio de novo, mas é a época do Rio está cheio mesmo, para os peixes desovar, subir e fazer o que tem que fazer. E eu vou botar o vídeo da galera lá, mas antes disso, eu queria desejar um feliz ano novo para todo mundo, falar que esse ano do Rio está acabando, o ano bravo, não da gente perder o ente querido devido a doença do Covid aí, mas vamos ter força, se Deus quiser, 2021 vai ser bem melhor, vai dar certo, vai sair essa vacina, vai voltar tudo normal. E mais breve, não está todo mundo junto sem medo nenhum, sem máscara, sem passar perto, sem nada, falou? Tamo junto aí, fiquem todos com Deus aí, vou botar o vídeo da galera aí. E aí João Paulo, ó, um pouquinho do bicho aqui, 36, quase 37. Vamos dar a vida o bicho? Tchau, obrigado. Rafael Carneiro, aqui de Laranjal MG, no torneio de pesca do meu amigo João Paulo aí, aí com esse exemplar aqui, ó, de... Vou encostar bem a boquinha dele aqui, bem encostadinha, rabinho espalmado, ó... 38, certo? Ali 40 na trena, 38 aqui, vou aqui encostado, ó... Fazer a soltura dele agora... E aí... Tá cansado de fazer isso, velho? É aí... Aí, galera, ó, esse eu vou liberar, hein? Quanto que deu, 40 e quanto? 46. 46. Mas o próximo eu não libero, não. Ai, com Deus. Bonito, gente. Então, agora, com a hora do patrocínio, queria agradecer a Laura Trapiche lá, que... Vai ajudar pra assinar as riscas aí. Obrigadão, Clóvis. Tamo junto. Em breve eu vou fazer um vídeo na loja aí pra mostrar a galera. Muita gente já conhece, né? Mas eu creio que outras não. Queria agradecer do fundo do coração mesmo a ajuda sua aí. Falou? Tamo junto aí. Se Deus quiser, ano que vem, vamos lançar um torneio melhor, mais organizado, certinho. Quem sabe um dourado, de roubá-lo. Vamos botar um prêmio bacana. Valeu? Tamo junto aí. Valeu, Clóvis. Então, foi isso. Queria agora aqui dar parabéns aos vencedores aí. Foi o Narley, o Otávio, o Rafael, que ganharam as iscas de minutinho aí. Que eu falhei no começo também. E eu mudei pra cada um ganhar uma isca, mas vai ser que cada um ganha uma isca de minutinho. E aí E aí E aí E aí Tchau.